Boa noite, nosso grupo de engenharia elétrica da Unissal vai fazer uma pequena apresentação sobre o projeto do LabVIEW, é um protótipo de um avião, ele envia alguns comandos para o LabVIEW, nós temos uma prévia da programação aqui, de forma que o LabVIEW possa primeiro interpretar o posicionamento da aeronave através de sinais enviados através do XB, nós temos aqui o XB no modo Coordinator, que é o transmissor, e nessa ponta nós temos um XB que está meio escondido aqui, ele está operando no modo router, ele vai receber as informações do outro XB que está conectado na máquina, aqui nós temos um Arduino que faz uma interface entre alguns periféricos, conectados a aeronave, e aqui nós temos a aeronave, onde nós temos um sistema de dois servos, que controla a aeronave nos eixos XY, de modo a simular uma subida e descida, e um tombamento para a esquerda e para a direita, nós temos aqui na parte de frontal um LED, que nós vamos demonstrar o acedimento daqui a pouco. Então agora, nós vamos apresentar o funcionamento do acelerômetro, ele está dentro da aeronave, e está conectado diretamente no XB, o acelerômetro vai determinar a posição do avião através de informações enviadas pelo XB que a gente tem conectado nas máquinas, vamos lá, aqui o LabView, primeiro eu ligo o avião, nesse momento nós temos o LED aceso, pode desligar o avião, o LED apagou, acendeu, apagou, nós vamos mostrar o LabView agora, para que vocês tenham uma ideia, aqui os dois comandos para ligar e desligar o LED, correto? Agora nós vamos determinar a posição da aeronave, nesse momento, ele está na posição horizontal, nós vamos tirar ele de posição, vamos tombar para a direita, ok? A aeronave tomou para a direita, e podemos ver essa informação no LED, a aeronave tomou para a direita e o respectivo LED acendeu, agora vamos tomar ele para o lado esquerdo, ok? O avião está se movimentando para o lado esquerdo, e aqui nós vemos que o LED, com a informação do lado esquerdo se acendeu, agora a gente colocou a posição no avião, na horizontal, e vamos fazer um movimento de aterrissagem para baixo, aqui nós podemos ver o LED na posição de descida acesa, e agora nós vamos colocar a aeronave na posição de subida, de decolagem, pronto. Aqui nós vamos ver que o LED de subida está acesa, ok? Agora nós vamos alinhar a aeronave, deixando a posição totalmente horizontal, e aqui todos os LEDs apagados indicando que o avião está na posição horizontal, perfeito? Perfeito! Bom, aqui nós vamos fazer a apresentação da parte do motor, nós acoplamos o motor na parte inferior do avião, e nós vamos demonstrar o funcionamento dele através do WebView. aqui o motor ligou, e o motor ligou, pode desligar aqui, e novamente o motor parou de funcionar. Liga de novo, por favor, pode desligar. Está todos os comandos, como a gente explicou anteriormente, foram enviados através do 2xbis, ok? e agora nós vamos fazer o sério, because the migration do În para tratar do 1xbis aqui, o norte azul é realizado por trás do 2x1. Obrigado.